Prática e moderna, a secadora Soleil oferece praticidade e design na hora de secar as roupas. Equipada com 7 varões fixos e 6 cabides removíveis, é perfeita para acomodar todos os tipos de roupas. Após colocar as roupas na secadora, basta fechar o zíper que ela está pronta para ser ligada. Possui painel digital com várias opções de programação, de 15 a 120 minutos, que se adaptam à sua necessidade. Você escolhe se as roupas vão secar com ar quente ou frio, selecionando no painel. A Soleil oferece ciclo amaciante. Nos 15 minutos finais da secagem, o ar utilizado é frio, proporcionando roupas mais macias. O sistema de circulação de ar é ultramoderno, pois possui aletas que reaproveitam o ar quente e protegem o motor de possíveis infiltrações de água. Seu consumo de energia é de 1,33 kW por hora utilizada. Sua câmara de secagem é feita de material diferenciado, garantindo roupas secas, perfumadas e beleza na lavanderia, sendo também a maior da categoria. Quando a programação escolhida terminar, ela desligará automaticamente. Basta abri-la que as suas roupas estarão secas, prontas para passar ou guardar. Sua câmara de secagem possui sistema de recolhimento inteligente, deixando a lavanderia sempre organizada e bonita. A Soleil conta com o prático sistema de giro fácil, permitindo que ela seja dobrada quando não estiver em uso. Secadora Soleil. Lavanderia sempre organizada e suas roupas sequinhas. A Soleil conta com o prático sistema de foco空 do que a vial. A Sistema de raça e sua composição. A Soleil conta com o prático sistema de colocado.